Manaus é o nome do boto cor-de-rosa, e aí o ator Vitor Sparame, Sparapane, Bonitão ele, também é outro bonitão. É, rapaz, o cara aí, só a escalação é justamente pra galera compartilhar, ó meu Deus, esse boto. É, foi, foi, já certeira, né? O nome dele ser Manaus é algo interessante, pro ponto de vista de tentar explicar essa coisa do, ah, boto no Rio de Janeiro, ó meu Deus, ó meu Deus, Manaus. O nome deles é Manaus, gente, ó, o personagem aqui, chamam ele de Manaus o tempo todo, então não é uma coisa de você ter uma dúvida, é isso. O que o Manaus tá fazendo no Rio de Janeiro? Você tem uma problemática grande que é, geralmente, lugares urbanos, por ter uma vida muito mais cética e muito mais concreta, as questões são tangem, né? Vilarejos, vivências fora do urbano, né? Fora desse centro de concreto, né? Então, mas é isso que chama atenção, né? O Rio de Janeiro não vai chamar atenção que não seja a Copacabana, a praia e os ícones, né? Então, assim, eles fizeram, provavelmente, o que eu fiz, né? Dar alguma razão pra esse boto tá aqui. Eu acredito que um boto, se eu sou um boto, né? Que é exatamente esse cara aí, se eu tenho essa cara, se eu tenho essa cara desse brother aí, esse corpo, eu vou pro lugar onde a festa é melhor e o melhor carnaval do mundo é em Salvador. O segundo é no Rio de Janeiro, então, ele foi pro segundo melhor lugar. Ó, o Wild Hunt falou aqui, o boto vira a gente, ele foi de ônibus, ué. É isso aí, foi. É bom vida. Avião, avião pra poder chegar e pular na água depois. Eu acho que isso é a coisa que não tem problema nenhum você deixar em aberto, gente. Se a pessoa se transforma em gente, se tem essa habilidade e quiser viajar ao Brasil, procurar novas pessoas, assim, pra fazer festa, ué, nada tá impedindo ele de fazer esse rolê aí. Sai fazendo um tour aí, pega uma... vai de ônibus pra Rio, pra Rio e pronto, entendeu? Uma hora você chega lá. E não é carnavalesco, porque, assim, tem muitas similaridades entre Cidade Invisível e não é carnavalesco, mas, no universo não é carnavalesco, os seres estão na nossa cara. Então, eles não podem se esconder, eles não conseguem, né, viver escondidos como em Cidade Invisível. Invisibilidade, eles estão lá, eles estão vivendo entre nós, CPF, então, é uma brincadeira, né, de, tipo, reimaginar esse universo. Então, como Lorena falou, assim, pode se transformar em seres humanos, né, O Boto, quando ele fala que ele, o Bartolomeu, que é o Boto, ele fala, eu tenho luxos e privilégios porque eu passo despercebido, né, e uma das coisas que ele tornou ele importante, né, na comunidade dele, que ele ajudou, né, tipo, seres que não se escondem a fazer uma logística de pegar caminhão pra levar e esconder a Boitatá, que tá sendo caçada. Como é que vai esconder a Boitatá? Então, ele fez parte dessa organização. Então, assim, nesse universo, eu juro pra você, eu presumo que ele tem aí o segundo melhor carnaval do mundo mesmo, gente. Né, ele... E, de novo, a questão de estar no Rio de Janeiro, gente, existe uma outra vertente aí que é, gente, isso aqui é um produto pra vender e vender pra fora, né, Então, ele tem que trazer pra certos elementos que o público de fora também possa digerir, né. Então, o estrangeiro clássico já acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, né. O estrangeiro típico não sabe botar o Brasil no mapa. Então, ele tem que pegar uns certos elementos que sejam fáceis de digerir, né. A favela, a praia, né, o samba, né. Então, eu acho que é por aí. Acho que, pra mim, tem duas coisas, né. Uma, é claro, né, o sudeste sempre se sobressai. Também tem isso. As novelas sempre passam ali no sudeste, né. Quando uma novela passa no sul, é, meu Deus do céu, que diferente esse cenário. É, total. E quando passa na Bahia, é água de coco e acarajé. É. Aí, o outro lado é, pra mim, cara, imagina se fosse o contrário. Aí, as pessoas iam estar falando assim, Nossa, que estereotipado, né. Pra falar de mito e de seres encantados, tem que jogar lá no norte, não sei o quê. Então, assim, isso é uma questão que eu tenho certeza que a decisão que fosse feita ia desagradar pessoas. Dom Gameplay perguntou, gente, por que que o Manaus queria fugir pelo mar? Sim. O bicho sabe nadar, provavelmente melhor do que sabe correr. Se o diabo tem um capeta tentando matar ele ali, eu ia fugir pela água. Se eu fosse ficar desidratada, eu me viro depois. Pelo menos eu ia ter minha alma sugada por um demônio que não consegue morrer. Aí eu vou dizer pra vocês o porquê que ele vai fugir pela água. O Saldanha começou a série daí. Como um boto vai parar na praia do Rio de Janeiro. Só que ele não desconstruiu da maneira que a gente esperava. Mas ele começou a série dali. E quando as pessoas começam o livro... É instigante. É instigante. Aí ele começou a ideia dali e pegou essa ideia. E aí começou a desenvolver, conversar com as pessoas. Essa era a ideia. Essa era a primeira cena que ele tinha na cabeça. E aí quando os escritores que trabalham essas obras... Existe um amor pela sua primeira cena, gente. Por favor, você criou um conceito inteiro na base dessa cena. Então você tem um amor profundo por aquilo. E aí pra você desapegar... Vamos supor que a Januário tivesse que falar... Oh, eu acho que não é legal. Outro consultor... Pô, não é legal. Mas o amor do criador por esse momento que originou a série... Gente, qual é o criador que larga isso, sabe? É difícil, é complicado. Tem uma questão também que é... Que é a questão, assim... Pra mim, assim... Pra mim tá claro que... Não sabia dessa informação, Anderson... Mas tá claro, assim... Pra mim, no quesito narrativa e investigação... Os primeiros dois episódios são os melhores porque estão centrados... Estão centrados exatamente nesse boto e praia. Ele se perde completamente depois nos desdobramentos investigativos... Por decisões do que eu acho que foram equivocadas sobre quem vai ser o vilão e como o vilão vai agir. Eu acho que esse é o grande erro da série, assim... O vilão. Eu acho que o grande erro da série é o vilão. E como ele age e o que ele desencadeia. Mas a imagem boto na praia do Rio de Janeiro com ele lá... É a melhor coisa... Pra mim, assim, a melhor coisa da série no sentido emocional. E seria facilmente resolvido se o boto não tivesse realmente morrido, vamos supor. E ele sai... Como o Andrioli foi... Acho que foi uma das decisões de Andrioli, assim, que ele pontuou... Que eu acho que foram mais bacanas, assim... É... Ele sai da água e fala assim... Porra, não é o meu ambiente predileto. Mas, porra, como é bom nadar. Pronto, só isso, só isso. Você fala... Pô, minha pele tá uma merda. Meu negócio tá aqui. Mas a explicação você faz. Mas eu acho que, como o boto cor-de-rosa, ele aparece tão pouco... Que a gente não tem muito de aprofundamento do ser, né? Ele é... É... Um cara bonito que transa. E será que ele tinha uma origem... Porque todos ali têm uma origem humana, né? Pois é. Será que ele era um humano que virou boto? Será que essa é a lógica da série? Todos são humanos... Provavelmente. Que se encantaram. E uma outra coisa, assim, que... Só pra comentar com vocês, né? Que eu já fiz... Faço algumas consultorias aí... Pro Ian foi uma delas. Mas teve um livro que o cara botou o boto no Pantanal, né? E aí, bom... Primeiro já é a minha... A minha terrinha ali. E segundo... É folclore. Aí vamos ver. E aí, porra... Era aquele... O boto tava num arroio, assim, sabe? Aqueles... Cheio de toco, cheio de galho, não sei o quê. E aí o cara bota ele pra se transformar e fugir por ali. Aí eu falei assim, olha... Então, assim... A gente sempre pensa, assim... Boto água, ele vai nadar. Mas será que ele consegue nadar nesse mesmo ambiente, assim, onde é muito menor do que os rios caudalosos da Amazônia? Onde tem, sabe... Tem uma matéria orgânica muito ali concentrada, né? Então, assim... São coisas que a gente acaba... Acaba pensando... Água boa, tô ok. Mas é... Que água é essa, né? Também já é uma segunda reflexão ali que... A obra... Pra ficar... Redondinha, né? Ela pode se... Pode se... Fazer pensar. Então, tanto que no começo da série, né? Nesse primeiro episódio, que eu acho que é o melhor episódio da série de longe, assim... A gente vai lá anezar cada episódio, né? É... O começo, quando eles encontram... Tem toda uma explicação. E é meio que... Falando com a gente. Tanto que a gente foi reagindo, falando... Ai, como é que um boto aparece... E a pessoa fala lá no meio, no negócio... Como é que um boto cor-de-rosa apareceu aqui, não sei o quê. Isso, eles já colocam isso como um mistério. A ideia é colocar esse tom de mistério. Então, o tom de mistério é esse. Como um boto cor-de-rosa aparece na praia do Rio de Janeiro. E ponto, gente. Então, é... Fica estranho se você tá analisando isso tudo de fora. Mas o mistério parte disso também. Da gente... De te instigar a ir ali, né? Pô, peraí. O que que tá acontecendo aqui? E aí, uma análise de... Uma história de mistério, ela precisa atrair a pessoa pra se perguntar. Que raios está acontecendo aqui? E o boto é esse ponto. Vocês, quando assistiram o primeiro episódio, perceberam também que eles tinham chamado a atenção demais pra um esbarrão na hora que ela tá. Logo no começo. Tipo assim... Quando eu vi que mostrou duas vezes em uma questão de dois minutos do esbarrão, eu falo assim... Esse esbarrão aí, já entendi. Sério. Beleza. Vou ser sutileza zero pra você. E isso aí é engraçado você falar. Porque a gente tava assistindo, né? Eu não tinha me tocado no começo. Tipo, eu entendi que podia ter alguma relevância, mas eu não consegui nem raciocinar pra fazer o link. Porque quando eu comecei a pensar no Android, o boto ali. E aí eu pensei... Eita, boto? O quê? Tá bom. É verdade. Faz sentido. Outra coisa que eu queria comentar é o buraco na cabeça do boto, né? Que quando aparece, tipo... Ô, lá, 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 lá. Ô, buraco, respirador. E aí o legista comenta assim... Pô, é um buraco estranho. Mas aí tá o buraco. E assim, gente, o gente... Meu Deus! Pior legista do IML do universo. Da história, da história... Sumiu o homem, pelo amor de Deus. Aí cadê o corpo? Sei lá, sumiu. Gente, vocês não estão entendendo. Aquilo ali, na verdade, é uma crítica ao sucateamento do serviço público. Conserveu? É isso. É isso, é isso. É isso. Caralho, moena! Não, não. Gente, tem umas horas assim que a série é assim... Gente, assim... Suspensão de descrença, eu sou o cara que mais suspende. Vocês veem como eu suspendo. Mas, tipo, assim... Velho, o cara foi acusado de matar pessoas. Estão levando ele pra delegacia ambiental. Tipo assim, vamos deixar ele na delegacia ambiental. O cara matou gente, velho. Essa hora você chama PM. Sei lá, velho. Falando nisso, quando o Eric vai levar o boto pra veterinária, né? Pra ele ser avaliado, avaliado, a mulher foge praticamente dele, né? Fala assim, não, 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 não. Não vai rolar, não. Eu tinha entendido que ela tinha sido coagida ali a... É, também. Que alguma coisa, tipo assim, uma força da Inês, alguma coisa assim, fez ela... Como se ela soubesse, é. Eu também fiquei com essa visão. E depois a Marta vai lá e fala assim, e aí, né? Não veio boto, não. Não veio boto porra nenhuma. Tá aqui, ó. Inclusive, ó. Aqui meu registro, sai daqui. Tipo, não sei, será que foi realmente com a ação ou ela só tava querendo ir embora mesmo? É, porque... Porque assim, porque uma coisa, uma coisa, porque se não foi isso, Andrioli, ela tava muito a fim de ver aquele jogo do Flamengo, velho. Porque a justificativa dela é... Tá tendo o jogo do Flamengo. Isso aí é Rio de Janeiro. Pode acontecer o que for. Tá rolando o jogo do Flamengo. É jogo do Flamengo. Para tudo. É isso aí. O Anderson falou, então tá estabelecido. Tá correto. E aí, cara, essa coisa do legista foi realmente assim, gente, por favor. Apareceu. Tem um corpo. Morreu. De quê? Não sei. Tem um buraco na cabeça dele. Gigante. Como assim? Você não vai pensar, pô, não é natural, mas, pô... Nem pra pensar que foi tipo a causa da morte, tá ligado? Não, exato. Que isso? Um tiro de helicóptero, tá ligado? Tipo, quando encontram lá em cima, 90, um ângulo de 90 graus. Foi aquelas, sabe aquelas, medicina medieval, assim, pra passar dor de cabeça, você abriu um buraco, assim. e aí e aí e aí e aí e aí